Música Sai daí, boca aberta Sai daí, trouxa Aê, um monte de gente na rua Aê Aê Cê é louco, mano Cê é louco, mano Caralho Caralho Caralho, mano Que bagulho louco, truca Eu nunca tinha visto assim Caralho, que bagulho louco, truca Caralho, que bagulho louco, truca Musão, polícia contra polícia, truca Aqui, aqui